Corre, corre, corre! Pega o Gabinho! Eita, é o fight agora! Fight! Gente, não consegui não. Cadê minha arma? Força! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai de quem? Gabriel! Galerinha, hoje nós vamos fugir do boss! Nós vamos escapar do chefe! Ele tá pagando só 100 real por mês e eu não tô aguentando mais trabalhar com esse homem não, hein? Eu tô dormindo! É, mas quem aguenta trabalhar, vão fugir enquanto ele tá dormindo ali, que não tá dando certo trabalhar aqui, não. E galerinha, se você tá chegando aqui agora e não é inscrito no canal, então se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa o seu joinha. Vou abrir a porta. Abra a porta aí. Abri! Eita! O chefe botou um alarme pra gente não fugir. Mas mesmo assim, vão... Ei, vem vermelhão e nervosão. Brabão, volte a trabalhar. Eita, é, eu correi o lado errado. Corre, Gabinho, pega o Gabinho, pega o Gabinho, que ele que é preguiçoso. Me segue! Ele pega o Gabinho, que ele é preguiçoso. E vai pegar você, que tá pertinho de mim, que ele tá correndo. Pega o Gabinho, pega o Gabinho, eu não quero que você pegue, não. Não vou voltar a trabalhar, não. Olha isso! Olha como eu tô... Olha que eu tô atrás. Eu tô vendo, tô vendo. Ah, eu vou entrar no elevador! Eita, quase que ele entrou. Bateu de testa na porta do elevador. Ufa, isso foi por pouco, Gabinho. E agora, o que nós vamos fazer? Vou fugir. Eita, ele ativou a segurança máxima. E agora, como é que a gente escapa disso aqui, Gab? Como é que a gente escapa? Ixi, quase que eu morri. Tirou energia minha. Vamos lá. Ih, boteu um monte... Ele ativou, tirou o chão aqui, ó. Botou um monte de lápis aqui. E aí, louco? Pra gente pôr. Pra gente cair, isso sim. Mas a gente vai escapar aqui. Ué, peraí. Não posso cair. E... Opa, oi. Em cada lugar, eu vou falar o que vai acontecer. Ah, é? Você vai falar aí o que vai acontecer? Ah, eu já joguei. Já jogou? Então tá bom. Eu joguei até a metade. Vambora. Começou de novo. Ele tá aqui. Ele tá onde? Não tem game aqui não, Gab. Eu vou fazer brincadeira sua. Tem negu... Ei! Ele desceu no outro elevador. Eita, tuidão. Ei, volte aqui. Não vou voltar nada. Corre, corre, corre. Pega o Gabinho. Eita, eita. Ele tá rápido. Ele é rapidão. Ele é rapidão, Gab. Nossa. Um laser. Ui. 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 Ai, tomei um choque. Cuidado. Ai, eita. Vai pegar a gente aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Quase. Nossa. Tá brabão ele, hein? Tchau, tchau, tchau. Desculpinha, mas você tá pagando só cem real. Não dá pra trabalhar com cem real aqui não, meu amigo. Vai, chama o Gabinho, que o Gabinho é bem, bem, bem preguiçoso. Brincadeira, o Gabinho é bem espertão. Vamos lá. Cadê? É a escada, né? Bananinha. Você tá onde, Gab? Não tem na sacra. Não, espera aí pra gente ir juntinho. Você... Aí eu vi a doutora. Tá, você tá indo na prateleira. Por que você tem uma chave? Eu não tenho chave, não. Olha pra aí, olha pra aí. Deixa eu ver. Ó. Ah, tá na minha mão. Eu não tenho chave, não. Pra mim, não tá aparecendo. Pra você também... Pra mim, parece que você tá uma chave. Espera, espera. Caiu? Eita! A armadilha do boss serviu pra pegar o Gab. Quase que me pega também. Vambora, Gab. Vamos subir aqui. Cachica. Vambora. Tá tudo tranquilo por enquanto. Eita, mais laser. Nossa, Gab... Corre, 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 corre. Corre, corre. Por isso. Vai, 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 vai. Pode arriscar. Tô arriscando, tô arriscando. E agora? O meu parecido tá mais pequeno. É, mas você é pequeno mesmo. Você é criança. Não, a boneca é quase... Você é muito grande. É. Opa, pra onde? Pra cá. Cuidado aí, Gabinho. Que doideiro foi esse? Você viu o que aconteceu? Pra mim, apareceu você rodando, assim, pulando. Olha eu aqui. Eu tô voando. Tá, flutuando. Agora não. Opa. Opa, não podemos cair. Estamos bem ainda, Gab. Não vamos mais fugir, não. Ele quer pagar só um pão com mortadela véio pra gente. Você gosta de pão com mortadela? Sim. Eu gosto também. Esse aí é a faixa, eu não gosto. É, mas eu lembrei que eu gosto. Não é saudável. Eu vi que você cai. Não é saudável, mas é bom. Tô esperado. Tô esperado. Cadê você? Eu caí. Corre, menino. Antes que ele vai... Menino, antes que ele vai... Eu vi que você cai. Não é igual um... 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 Vai devagar, devagar, menino. Pera aí, pera aí. Piu zero. Calma, vai devagar aí. Ó. Ah, peguei o chefe. O que que é isso aqui? Como é que... Pera aí. Pulou? Deu pra pular? Pulo. Eu aceito. Somos a dupla feruda. Meti... Meti um atestadão pro... Pro boss lá, pro chefinho lá. Ele não aceitou, não. Tá, não. Tá, não. Ele não aceitou o atestado, não. Que eu tava muito cansado. Sabe o que que eu falei pro... O nosso... O chefe? Fale assim, ó. O chefe, deixa eu ir embora. Que eu tô muito cansado. Não aguento mais trabalhar aqui, não. Até porque você tá pagando muito pouco. Aí ele ficou muito... Com muita raiva. Ai, qual que caiu? Ué. Ah, tá vindo aqui. Você tá lá embaixo mesmo. É você que tá lá. Uh. Volta aqui, menino. Ele anda sozinho. Tipo... Oi. Oi. Quase que eu caio. Gosto. Você tá onde, Gabo? Na frente. Então espera eu aí, por favor. Cheguei, cheguei. Estamos tranquilos. O papai está chegando. Corre, corre do papai. Corre do papai. Uh. Uh. Ih. Olha a sua doideira. Ai, quase que eu caí. Olha a sua doideira. Corre do papai. Cadê você? Chegando. Aonde? Vem, 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 vem. Hora de... Ó, três, dois... E agora prepara, hein? Uh. Uh. Você não sou bom. Não sou bom, não. Eu sou... Ih. Vou esperar você. Ih, tá. Não dá pra parar. Ah, vou esperar você aqui. Você volta muito. Nossa, voltou lá atrás. Vem, menino. Bora. Tem um menininho ali. Um menininho? Olha pra trás. Cadê? Vambora. Vambora que o negócio tá bom pra gente, não. Será que vai ter alguma coisa aí? Ele sabe. Nossa, ele colocou um monte de... Pio. Armadilhas. Opa. Vou passar aqui no cantinho. Mas essa armadilha é pra gente. Cuidado. Cuidado com essas luzes, as luzes, as luzes... As visões. De detector de preguiçoso. Vai detectar os preguiçosos. Eita. Será que vai pegar? Abrir a porta. Ah, ele tá atrás da porta. Será que ele tá aí? Sim. Vamos fugir. Eita. Ha, ha, ha. Me pegou? Como assim? Me pegou. Olha como eu fui pego. Não fui pego, não, gente. Ele prendeu a gente, Gabi. Não se atreva a escapar de mim de novo. Oh. Ele é danado, gente. Pego. E dormiu? Vai devagar. A gente tem que dormir. Vai devagar. Não pode acordar ele não. Tem que pegar aqui o martelo aqui. Isso, quietinho. Deixa eu dar uma marretada aqui. Abrir. Pera aí. Quebra. Vambora. Abre. Uhul. Uhul. Oi. Uhul. Uhul. Ih. Viu como a gente caiu? Agora. Eita. Cuidado aí, Gabi. Isso. Eu parei que é aqui. Vamos escavar pela segunda vez. Agora a gente consegue, hein? E esgoto. Esgoto. Essa ponte não faz nada. Oi? E esse rastro aí de esgoto, será que mata? Mata. Mata tudo. Ó, cuidado com a fumaça e do esgoto, hein? Quem que mata tudo? Ui, ui. É água, hein? Mata tudo. Mata tudo. Devagar, devagar. Devagar. Vem tranquilo. Não vem rápido. Bobizum. Bobizum. Ó. Me espera. Aqui tem um checkpoint aqui, ó. Onde você está? Vem aqui. Vem aqui na escada, menino. Por que você está com o martelo? Não, não. Já... E eu? Estou com o martelo? Deixa eu ver. Não, o teu já sumiu. Por que ele está com o martelo? Só parece para você. Para mim está sem martelo. Eita, ó. Vento, hein? Eita. Ui. Ui. Nós dois vamos pular. Tem que pular para lá. Corre, corre. Me espera. Não dá para esperar, não. É que vai pulando para o cantinho. Você vai parar onde? Ah, você voltou lá atrás. Pula. Conseguiu? Bora. Devagar, hein? Como é que eu tenho que fazer? Também. Não sei, ui. Vai lá aqui? Aqui, ó. Tem uns negócios aqui. Você está voando no chão. É? Vem. Não, gato. Espera. Espera que ela vai voltar. Vai aparecer aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Esse lado aí. Chegou. Eu voltei. De novo. Vamos embora. Eu tinha que dar uma bugada aí no meu. E eu voltei. Demorou um pouquinho para voltar. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Clicou? Estou clicando aqui. Elevador. Você está aqui, né? Eu estou aqui. Eu não estou te vendo. Olha. Olha, está atravessando. Vambora. Meio de papelão. De quê? Papelão. Não é papelão, não? Opa. Dá para não cair. Espera aí. Vai devagar, menino. Está meio esquisito aqui, hein? Robert. Opa. Espera aí. Mais bem. Qual vive você caindo ali? Usa shift. Não tem shift, não. O meu tem. Vambora. Para mim é mais fácil com shift. Com certeza. Gabim, como é que está aí o céu aí? Eita, gente. Está chegando já, hein? E o céu? Eita. Morreu. Morreu? O que é morreu? A gente vai... Ó, aqui já escapou. Ele está chegando. Estou chegando aí, meu filho. Ele está perto de você. Eita, espera aí. Meu Deus. O que é que aconteceu aí? Ele está me atacando. Eita, é um fight agora. Gente, estou conseguindo. Cadê minha arma? Nossa. Eita. Não. Sai daqui, seu chefão. É uma outra maravilha. Isso. Ah, porque... Ah, tá um tiro aqui. Eu não sei que morri. É, morreu. Também não morri, não. Entendi. Estou dando um fogo. Ai, solta uns raios. Existe raios aqui, Gabi. Eita, como é que eu fujo isso aqui? Ai. Ah, tem que ficar assim, ó. O raios vai para lá e para cá. Espera aí. Ei, ei, ei. Toma tiro. Toma tiro. Ei. Eita, Gabi. É difícil. É difícil. Quando você bate nele, ele vai morrer. Ai, vai morrer. É. Mas vai morrer. Ó. Vai ser derrotado. Está sendo derrotado. Vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Ai, ele está vendo. Derrotei. Derrotei, derrotei. Derrotei o gordinho. Derrotamos. Derrotei ele também. Derrotamos. Eita, veio o helicóptero buscar a gente, será? O negócio está tão feio que tem que vir de helicóptero. Eita, deu um chefão. O chefão do carregão. O que é isso aqui? Ei, vamos sair deste lugar. Com certeza. Me ajuda aí, por favor, que eu não aguento mais trabalhar neste lugar aqui, não. Não aguento mais ganhar 100 real, não. Não. E uma mortadela, não. Vamos escapar agora. É morto. Uhul. Tchau, seu chefão malvado. Eita. Me espera. Não dá para esperar não. Ele foi embora. O meu está aqui ainda. Você escapou. Graças. Eu não cheguei ainda. Ó. Ó. Agora você apareceu para mim aqui. Eita. Galerinha, a gente chegou ao final do jogo. Tá bom. E se você chegou até aqui e gostou, se inscreva, ative as notificações, deixe o joinha e o seu comentário. Chegou aqui já, Galerinha? Chegou aqui já, Galerinha? Chegou aqui já.